Música Fala aí pessoal, beleza? Bom, eu estou aqui em vídeo diferente e vou mostrar pra vocês hoje Os 5 móveis mais irritantes do Minecraft Na minha opinião também, né cara Eu escolhi aqui uns 5 que eu acho mais irritantes Só que eu acho que a maioria de vocês vai concordar comigo Cara, porque eles são realmente bem irritantes Caraca, houve uma chacina aqui, mano, olha isso Que horror Bom, e se você gostar do vídeo, deixa um like Porque isso me ajuda muito, não custa nada, cara Tipo assim, é meio seguro nesse tom da sua vida, tá ligado Ih, me ajuda pra caramba Então, vamos lá pro vídeo, ih, valeu Bom, e o primeiro móvel que eu acho mais chato é o morcego Cara, pelo amor de Deus, que demônio Mano, irritante, mano Não serve pra nada o negócio, ele só serve pra fazer barulhinho Assim, você não sabe o mosquito que tá vendo barulho Tem que procurar porque ele é escuro, numa caverna, eu nem sabia que tinha um aqui Beleza, chega lá, ah, pô, é só matar eles aqui Eles são fraquinhos, né, pelo menos eles são passivos Pelo menos, nossa, imagina se atacasse você Nossa, esse é o demônio, né, você vai se abater aqui Ih, não, ponto 9, é muito fácil bater, né, porque tem que carregar Então, já é difícil acertar ele aqui, né Então, cara, você tem que esperar recarregar ainda, um ponto 9 Aí você tem que ficar batendo nele aqui Você vai quebrando as coisas tudo aqui, quebra tocha também Fica escuro, você se mata de tanta raiva É, mata um, só que não tem só um, tem cinco Perto de você, que é pi, 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 faz esse barulhinho do demônio, né Mas quando você mata, pelo menos, te dá uma boa recompensa Que é... nada Não dropa nada, nem experiência Olha que legal Resumindo, ele não serve pra nada O próximo móvel que eu acho muito chato, cara, é o Baby Zombie Além dele fazer esse barulho muito incrível aqui, tá vendo Pois é, eu acho eles piores, cara, que o zumbi normal Porque eles não queimam no sol, aqui, ó Sol, zumbi, sol, zumbi Não queimam no sol Mano, eles são pequenininhos e eles andam muito rápido, você não deu noção, cara Eles também cabem em um bloco aqui, tá vendo Eles podem passar aqui por baixo Ou seja, eles são rápidos, eles passam por um bloco, eles não queimam no sol Eles têm a mesma quantidade de vida que um zumbi normal Mano, como assim, cara, olha isso Mano, que... posso ter essa Ah, eles também podem montar em galinha, né Eu já falei isso em um vídeo, aí fica mais chato pra caramba indo, cara Porque ele voa, tem um mini zumbi assim voando pelo sol E aí, capeta, tem uma galinha assim Um outro móvel que eu acho muito chato é o Esqueleto, cara Pelo menos eles queimam no sol, pelo menos isso, né O Esqueleto já era chato antes, cara Porque, sei lá, você tá bem longe dele e ele consegue te vir aqui e te acertar, tá ligado Então, até você chegar nele, ele vai dar umas 3, 4 flechadas em você, cara Até você chegar nele e começar a bateria E agora no 1.9, a inteligência artificial dele é muito melhor Eles podem até correr, olha que sinistro Mesmo ele não sendo tão forte, assim Não, até que forte, né No início, assim, você tá pelado sem nada Sem espada, sem nada, sem armadura Eles são até fortes, cara Mas até no nível mais avançado, sei lá Já tá com armaduras de diamante, cara É, sei lá, você tá longe assim E o cara fica te flechando, flechando, flechando E é chato, mano Muito chato O pior de tudo é quando você tá na água Mano, meu Deus do céu Imagina você tá na... Mano, caraca, cara Sei lá, você tá ali no meio da água Você quer sair da água e tem um esqueleto aqui, mano Você nunca mais vai sair da água Nunca vai sair, pelo menos não por aqui, mano Ah, e as flechas são infinitas também, né, cara Eu acho que seria muito legal se, sei lá Ele tivesse umas três flechas E ele tirasse em você, sei lá E a flecha que é esse aqui Ele tinha que vir aqui e buscar a flecha Oh, seria legal, hein Deia da hora, hein, cara Mano, esse mob aqui Não poderia faltar, né, cara Ninguém gosta de... Por que que desiste, mano? Por que que... O que que aconteceu, mano? Pra colocar isso aí, mano Porque o cara tava com... Tava passando mal na hora que o cara atualizou o jogo Colocou esse mob, o que é isso? O slime é forte? Não, ele é fraquinho, cara Mas você bate nele, você mata ele E vem mais três Na verdade eu não sei quantos que nascem de um gigante Esse aqui é o maior que tem, eu acho, né Vamos tentar matar ele aqui, cara Pra gente ver quanto que nasce de um Então vamos lá, a gente tem um aqui E um se torna dois Beleza E dois se tornam... Que isso, né? Seu quatro de um? Que demônio é isso? Pois é, né, cara É bastante até, mano Eles não são fortes, não, cara Eles são fraquinhos Mas o que mais irrita é o som Esse som aqui Esse ambiente background muito relaxante Aqui, cê tá ouvindo, cara? Que legal Aí cê tá lá no seu mundo super plano Com esse fundo sonoro aqui Incrível, mano Nossa, que delícia, hein? Nosso último mob mais irritante, cara Na verdade é um mob novo Que é o Shulker Eu acho ele irritante Porque você pode estar longe aqui, ó Vou botar longe aqui E antes de você atacar ele Ele vai te atacar primeiro, tá vendo? Aí ele já tá aqui primeiro E você voa, mano Que bosta é essa, cara? Ainda bem que eu recuperei vida também Ele não para de atacar também, né, cara? Ele não para, olha isso Pelo menos eu consigo bater aqui, né, cara? Eu fiquei em dúvida entre esse mob aqui E o Silverfish Só que esse aqui eu acho que foi o escolhido Porque a hora que ele bosta ele faz O negócio segue, mano Que opelão, cara Caraca, vou morrer Vou morrer, vou morrer, vou morrer No Easy Tá no modo Easy ainda Só pra você ter uma noção Morri Aí beleza, né? Um já é chato Imagina Três, quatro Nossa, tem um ali também Nem vi que eu tinha colocado um ali Vamos colocar aqui no Aqui no Survival Vamos ver o que acontece Mano, não tem Não tem como, né? Escapar tudo isso aqui, cara Acertado Foi acertado Foi acertado Mano, e pra matar esse negócio? Cara, aqui, ó Vou pegar esse Shulker aqui Vou tentar bater nele, tá bom? Uma espada de diamante Vamos lá Um, dois Três Quatro Cinco Seis Ah, agora ele perde mais vida, né? Porque ele tá Mano Mas ele fica por meio segundo ali Levantado, né? Porque eu tenho quase certeza Que ele perde mais vida Quando ele tá levantado, né? Assim, quando ele tá no modo cacho Que ele não perde quase nada de vida Mano, eu tô comendo Mais espada de diamante Pra dar mais forte do jogo Isso pra avisar Eu acho que a única coisa boa do Shulker, cara É que você pode fazer uma pista de dança Olha só o que você pode fazer Mano, que da hora Caraca, era uma pista de... Era uma pista de dança, galera Que incrível Caraca Bom, então esse foi o vídeo, galera Espero que você gostou Se você gostou Deixa um fucking like Porque isso me ajuda pra caramba E a gente vê no próximo vídeo E aí, falhão